Bem-vindos ao canal Amantes da Cozinha e Pastaria. Hoje vamos fazer arroz doce sem lactose. Para a malta que é tolada da lactose, vamos fazer arroz doce sem lactose. Temos aqui o açúcar, o arroz, a bebida, isto é a bebida de avlá, podia ser de soja, podia ser de amêndoa, pode ser de leite. Pá de canela, a raspa de limão e uma pitada de sal. Temos aqui 500ml de bebida de avlá, pois é que o nosso arroz doce vai ficar mais escuro. Se quiser é branquinho, basta pôr a bebida de soja ou de amêndoa, fica porreiro. Também um pá de canela, uma casca de limão e uma pitada de sal. Uma pitada de sal pode ser uma colher de café, fica bem. Vamos pôr o nosso arroz e deixá-lo cozer, devagarinho. O arroz demora mais ou menos 18 minutos a cozer. Mais ou menos 18 minutos. Ele agora vai cozendo, já está a ferver. Temos que ir passando isto para a frente, senão a malta deixa-se dormir e vai fazer aqui o arroz doce. Vai farvendo. Não vale a pena ter o lume no máximo, porque simplesmente estamos a evaporar o nosso líquido. Depois não bate certo. Isto está feito para vocês não terem que acrescentar nem mais água, nem mais arroz, nem nada. Se cumprirem o que está aqui, bate sempre certinho. Também podem substituir isto, se quem quiser, não quiser fazer, pode fazer com o leite. Já não é arroz sem, arroz doce sem lactose. Se vocês virem, um barco de arroz ainda não abriu. Ok? Tem que cozer mais um bocado. Ou seja, nós vamos deixar o nosso arroz, eu gosto do arroz, dê para a gente ter que se morder ligeiramente. Não pode ficar em papa. Já se está começando a desfazer. Ou seja, talvez já se está a desfazer. Vamos cozer mais um bocado. Pronto, agora já passou mais um bocadote. Portanto, isto nos filmes é porém que conseguimos passar isto para a frente. Pronto, já se está a desfazer. Já temos o nosso arroz a desfazer-se. Então, agora, quando ele se está a ficar a desfazer, deita-se-lhe o açúcar, sem gamitas de açúcar. Mexe, tem que se deixar ferver. E ele agora, assim que leva o açúcar, cria mais água. Vai ter que se deixar ferver para o açúcar fazer uma calda. Para incorporar. Deixa-se ferver um bocadinho. E vamos tirar um bocadinho deste líquido para a nossa gema. Ou seja, agora, um bocadinho de líquido. Mexe-se a gema. Para ela se diluir. Porque se a gente entrar a gema diretamente dentro do arroz doce, ela fica toda talhada. Isto acontece. Isto está a ser feito direto. Não há aqui coisas. E tornou. Pronto. Isto acontece a um qualquer. E a mim também. Pronto. Agora, vamos deitar aqui a nossa gema que foi diluída um pouco naquele bocadinho de calda do arroz. E no bocadinho de arroz. Vamos deitar aqui a nossa gema e mexer. Ok? Vamos lá aqui deitar a nossa gemazita. Sempre. Ok? Veja lá. Está. Está cozido. Pronto. Para mim está por relaço. Vamos deitar a nossa gema. Agora, aqui dentro. Não. Vou deixá-la cozer mais um bocadinho. É que eu vou deixá-la cozer. Ele deitar a gema, mas... Vamos deixá-la aqui cozer mais um bocadinho. É. Capaz, está bom. Vou deitar a gema. Bora. Vou deixá-la cozer um bocadinho. Está aqui a gema cozer um bocadinho. E isto tudo... O filme está corto. Mas isto são mais ou menos... 17 minutos. O arroz vai ficar cozido são 18. Mas agora também vou ter que deixar cozer aqui a nossa gema. Que é para dar a gema crua. Ela agora vai ferver. Entretanto ferve. Ou seja, o arroz doce demora à volta de 18 a 20 minutos a estar pronto. Ok. Está pronto. E vamos pô-lo aqui na tacinha. Pulo aqui na tacinha. E depois só lhe coloco a canela depois de sólido. Pronto. Pulo aqui na tacinha. E vamos pô-lo a solidificar. Pronto. Está sólido. Está porreiro. Vamos pôr um bocadinho de canela. Pronto. E bom perfeito. É o que eu vos posso desejar. Ok. Arroz doce. E lactose. Ok. Vocês podem ver. Está consistente. Está porreiro. Pronto. Pronto. Obrigado.